Olá, sou a Beatriz Gomes e vou fazer um penteado super simples e prático para o dia-a-dia. Espero que gostem! Transcrição e Legendas Pedro Negri Os lacos é na trança e no resto do cabelo para que o penteado dure o mais tempo possível, de preferência até ao final do dia. E já está! O lenço vai dar aqui o elemento de destaque ao penteado. Sem o lenço, o penteado seria um bocadinho mais simples e bonito também, mas o lenço vai dar aqui o elemento de destaque ao penteado. Experimentem aí em casa!